Nós vamos até Campo Grande na sessão da Assembleia Legislativa, onde está o meu amigo Gerson Assoff. Ô Gerson, bom dia primeiramente, é claro. E qual foi a pauta discutida hoje aí na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul? Bom dia também pra vocês, pra toda a nossa audiência por aí. Vou começar falando sobre o que teve antes da sessão, viu? Hoje, antes da sessão, teve a reunião da CCJR, a Comissão de Justiça e Redação aqui da Casa de Leis, que é a comissão mais importante aqui da Lemes, por onde passam todos os projetos. As reuniões dessa comissão, elas acontecem geralmente às quartas-feiras, às oito horas da manhã, mas hoje, excepcionalmente, aconteceu na quinta, pois ontem teve uma sessão plenária especial aqui em comemoração ao Dia da Mulher. E falando sobre a sessão dessa comissão, foram aprovados aí diversos projetos, apenas um projeto de lei não foi aprovado, e também três decretos foram aprovados aqui, viu? Três decretos de calamidade pública para os municípios de Bela Vista, Porto Murtinho e Anastácio. Então, aí foram aceitos os decretos de calamidade pública para esses três municípios, que sofreram muito com as chuvas nos últimos dias aqui no Estado. A gente sabe aí que o Estado teve um intenso volume de chuvas em todas as regiões, né? E falando agora sobre, sim, a sessão plenária desta quinta-feira, a última sessão desta semana, que teve como assunto principal, o assunto aí que iniciou a sessão, foi ainda reverberando a questão do discurso polêmico do deputado João Henrique Cartão, do PL, que fez ali um discurso, um requerimento à mesa diretora, e em suas explicações, utilizou o livro My Kampf, de Hitler, conhecido aí como a Bíblia do Nazismo. Bom, hoje a mesa diretora iniciou a sessão se pronunciando sobre esse requerimento dele, sobre também o seu pronunciamento polêmico, e a mesa diretora, por meio do presidente aqui da Alemes, o deputado Gerson Claro, do PP, o deputado disse o seguinte, A presidência reitera que considera a utilização de um livro que envergonha a história da humanidade como infeliz e inadequada. Mas, por enquanto, nada foi feito aqui ainda na Assembleia Legislativa quanto ao pronunciamento do deputado, pois a comissão de ética aqui da Alemes ainda não está definida, e também a corrigedoria que está como responsável, o deputado Neno Razuck, do PL. Segundo ele, ele deu entrevista a nós ontem, ele disse que nada, nenhum ofício, nenhum requerimento, nada oficial foi repassado à governadoria por enquanto. Então, a corrigedoria, por enquanto, não teve nenhuma ação e comissão de ética ainda não definida. Espero, no final da sessão de hoje, no final dessa sessão que ainda está em andamento, está na ordem do dia e agora estão sendo votados os projetos, espero ter a oportunidade de conversar com o deputado Gerson Claro, e, óbvio, se eu conseguir todos os detalhes da sessão de hoje e também os detalhes dessa entrevista, já já estarão disponíveis lá no nosso portal RCN67. Muito bem, seu Gerson, cada dia mais o seu Gerson está aí sabendo muito da política sumatogrossense. Pode rir, meu amigo, pode rir, seria um elogio para você, parabéns aí pelo seu trabalho, que tem feito aí a cobertura na Assembleia Legislativa. Muito bem, Gerson, obrigado, uma ótima tarde para você aí, e amanhã a gente se vê, amanhã já é sextou, tá? Pois é, amanhã sextou, não vou estar de terno não, vamos ver qual vai ser o look de amanhã. É isso aí. Dicas de moda masculina, segue o Gerson no Instagram, no Facebook, TikTok, todas as redes sociais estão lá dando dicas. Gerson, obrigado, até amanhã, viu? Fechou, Zé, bom trabalho para vocês por aí.